Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Arena Futebol, Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam às 4 da tarde deste domingo, dia 5 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo, jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão aí em TV aberta pela TV Globo, mas se você quiser uma alternativa, o link tá aqui na descrição, também tá passando aqui em cima no card, estaremos acompanhando o jogo também com a melhor narração. O duelo é um jogo de 6 pontos, já que marca aí o encontro entre o atual líder e o vice-líder do campeonato atualmente. Com os mesmos 15 pontos ganhos, o Verdão é líder no critério do saldo de gols. Além de Palmeiras e Atlético Mineiro, o Corinthians também tem os mesmos 15 pontos e ocupa aí a terceira posição na tabela. O Palmeiras vive um dos melhores momentos na temporada atualmente. Atual campeão paulista da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, o Verdão é líder do Campeonato Brasileiro e conseguiu aí a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores. O Atlético Mineiro, por sua vez, é o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro e também da Supercopa do Brasil. Além da vice-liderança do Brasileirão, a equipe conseguiu a quinta melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. A provável escalação do Palmeiras para esse jogo vem com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. O provável galo para esse jogão de bola vem com Everson, Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Rubens, Alain, Jair e Nátio, Ademir, Eduardo Sacha e Ruki. Palmeiras e Atlético Mineiro ao vivo. Lembrando, o link está aqui na descrição, também está passando aqui em cima no card. Deixe o seu palpite aqui nos comentários dessa partida, eu vou ficando por aqui, tchau, fui e ótimo jogo a todos!